E fazer uma banda de rock underground, com cunho político, no Ceará, na década de 90, não era coisa fácil não, meu amigo. A Benihana surgiu ali na cena, acho que um pouco depois de 96, não sei se foi em 97. Fui formado em 97, né? A galera andar de skate na época, era febre de skate, né? Galera, primeiro, o que significa Benihana? Benihana é uma nobre de skate, que é skatista. Aí o Félix teve a ideia, o Félix, o Shazer Jinaldo, acho que foi lá no gol, andando no Benihana lá, esse nome mesmo, vai ficar, Benihana. É uma nobre de skate, né? Ô, o senhor da Benihana também, meu avô, como eu falei da Shibuya, tinha um som muito legal, o baicola do Shibuya, o baicola do Fast, também tá um cara legal pra caramba, não sei se eu quero tirar a moção. Quando eu conheci a galera da banda, eu andava muito lá na PF, na Praia do Futuro, que era o Senhor do Bonfim, né? Aquela barraca que tinha o tiozão Rutz lá, né? Que era um senhor lá que, quando ele queria ser ignorante, ele era mais ignorante que as patas dos jumentos, né? Que ele queria botar a galera pra fora lá. E aí eu conheci a galera da banda no Senhor do Bonfim, porque a gente tava, tipo, subindo o morro lá pra poder pegar umas balinhas, e aí o Félix, ele tava indo trocar o perfume da mãe dele, velho, umas balinhas, ó. Aí eu falei, que viagem, ó. Aí subiu lá, no caso, eu, o Félix e o Engels, né? E aí a gente tirou um som lá, parece aquelas histórias daqueles MC, né? Que tipo, são da quebrada e tal, mas apesar da galera ser classe média, né? Mas a gente tava, a gente se conheceu nesse contexto, né? Inclusive, foi um show que eles fizeram lá na barraca Biruta, do Fernando Villelo do Nome. E o primeiro show da Benihana que eu vi, né, foi na Biruta, e assim, meu irmão, achei muito doido, cara. Primeiro, primeiro pelo vocal, né, cara? Saca, já é um cara assim que caricato, né? Caricato pra caralho, entendeu? As letras muito doidas, saca? Achei um som, assim, bem visceral e honesto, saca? Isso é um som que tinha muita energia. Honesto, meu irmão. Honesto, saca, meu irmão? Honesto pra caralho, cara. Honesto pra caralho. E eu curti pra caralho, cara. Tem muita lembrança boa, mas as maiores são na praia, compadre. As maiores são na Praia do Futuro, cara. E aí eu conheci a galera lá, nesse pico lá que rolava um sinuca e tal. E aí, tipo, eu conheci o Félix e o Engels, né, que era o guitarrista e o maluco lá, né? Que eu dizia que a Benihana, ela tinha um baterista, um baixista, um guitarrista e dois enxamistas, né? Camilo, figura maluca, aquele Camilo, mano. Camilo, cara, aquele bichão, meu irmão, figura, cara. Aquele cara é um figura, é um figura, cara. Figura demais. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto com ele no Hip Hop de Edifício, que foi eu, ele e o Larry, né? Sim. E quem produzia as bases era o Paulinho, o Aide, do Open Mind, né? Pode crer. Que era um gênio e fazia cada base mais irada que a outra. E o Benihana foi uma banda que era interessante, cara, porque era um negócio, assim, até bem diferente das propostas. Eu acho que eles eram mais livres nesse sentido, né? A galera fazia um som, não tinha muito preocupado em quem, a galera soltava o verbo mesmo. Teve uma época que a gente ensaiava lá no Alvaro N, brother. A galera foi pregar as caixas de ovo lá no negócio do Daniel, velho. E a galera cheirou a cola toda, brother. E só pregou três caixinhas assim no canto, se liga. Não pregou porra nenhuma. Mas mesmo assim era o nosso estúdio, era toda assim, com três caixas de ovo pregada aqui. Era onde a galera ensaiava lá na casa do Daniel. Aí tinha um carro do brother que tocou baixo durante o tempo, o Ricardo, velho. Que o carro dele era muito roots, que o tanque, o tanque dele era tipo uma garrafa de pioca, que ele botava gasolina e uma mangueira dentro, velho. E ligava e ia, brother. E ia mesmo. Às vezes, meu irmão, eu te juro, e a gente ficava indo conversando, e às vezes acontecia de não ter freio, e o cara tá aqui tenso, e a galera, sem nem se tocar e trocar outras ideias, e aí eu fui mandando o olho, o cara voado, velho, no pau do olho. A gente olha aqui assim, galera, tá sem freio, bro, tá sem freio e tal. Aí, tipo, andava um pouquinho, parava, encheia a garrafa de pioca de novo e ligava. E eu ficava pensando... Assim, eu não pensava na época, eu não tinha consciência disso, né? Mas hoje em dia eu... Ei, bora, meu irmão, vaza! O Benirrano era uma banda incendiária, como dizia o Fernando Souza Filho na matéria da Nava Prigate, que ele veio cobrir aqui, né? É uma banda incendiária, né? Tinha as letras, né? As letras eram diferenciadas, politizadas, né? É, tinha essa influência do rap, né? Também, do rei jaguente e machin, né? Das letras e também, né? Pela vivência da galera, como a galera faz as letras, né? Não tem como, acho que, não ter sido diferente, saca? Porque a galera escrevia o que estava vivendo ali, agora. A linha da melódica, principalmente a que os dois faziam, o Camille e o Engels, era muito hip-hop também, né? Essa forma como eles comunicavam, né? A linguagem que eles utilizavam e tal. Sem se propor a um regionalismo acabadinho, autorístico. Eu acho que a linguagem na Benirrana era direta e tinha esse traço cearense de comunicar, mas com a gíria também, com a expressão ali da cultura urbana, da cidade. A gente fala, mesmo fazendo hip-hop, a gente fala a linguagem local, porque muitas pessoas aqui, esse de Bicó, tem a dificuldade, eu acho, de falar a linguagem local. E falar uma linguagem, assim, do sul, tá entendendo? Às vezes, é porque não tem identidade própria. A gente tem, porque eu falo, ei, macho, malpaia, tá entendendo? Porque eu cresci aqui, então, para onde eu vou representar sempre daqui? É, você que tá aí em Brasília, que não entende o nosso dialeto cearense, né? Macho, malpaia. Traduza! Macho é com o seu cidadão, velho, malpaia, meu irmão. E o Camilo, incrível a criatividade dele para escrever, entendeu? Eu acho que assim, que é um rapper também, o Camilo é um rapper, pode ser considerado um rapper. Sim, com certeza. Ele, eu acho legal, o rapper que consegue colocar elementos que existam, entendeu? Você cita lá um artista, um cantor tal, ou cita uma rua, um local. Eu acho que esse tipo de rap é um rap mais, bem embasado, mais completo. Sim, com certeza. E o Camilo tem esse rap, ele tem essa manha. É o raizão, né, cara? São essas coisas que eu acho que é massa, né, velho? Que é legal, a irreverência, e subir no palco e fazer mesmo o som, né? Achei que era legal, era um bando que a galera curtia. A cidade, ela se modifica demais, né, veja assim, o Beniano foi um tempo que a gente estava, como eu falei, estava iniciando a plantar politocultural, o Dragão sendo inaugurado. Foi o primeiro espaço de, 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 ligado ao governo, a pastura de, 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 foi o Dragão, né? A gente inaugurou o Dragão, pai. O que era uma banda que não só tinha música, ele tinha muita atitude. Teve muita banda que só tem música, atitude de zero, entendeu? O Beniano era meio a meia, era meio atitude e meio música. Então, eu acho que era isso que cativava também a galera, curtir o som, né, bicho? Os temas que a banda tocava eram temas libertários, eram temas sobre direitos, direitos humanos, vamos dizer assim, o direito dos índios, a luta dos índios, a luta dos negros. A questão da exploração criada na colonização, pessoas armadas tirando a barrada, pessoas de dentro do tubão. O antigo tamborão chamado de navio negleiro, que transformou o nome de outros países em arco brasileiro. Mas foi daí que começou o nome que hoje chamou um racismo, isso foi criado, metade, no tempo do colonialismo. Eu parei pra pensar no Brasil imperial, é que a banda conseguiu pensar, ela mesma anda atuou. Eu fui pensando, pensando, pensando e não vi nada melhorando. Eu só vou te perguntar o que que tá pegando. O que que tá pegando, o, 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 o? O que que tá pegando, o, o, o? O que que tá pegando, o, o, o? O que que tá pegando, o, o? O que que tá pegando, o, o? Essa que a gente tocou foi 500 anos, uma música que fala um pouco da nossa revolta, contra essa palhaçada de 500 anos do Brasil. Se isso aqui já existia há milhares de anos, com índios que foram dizimados e massacrados por esses filhas da puta. Ben Hanna era uma das que tava indo meio que fora do sistema, né? As músicas eram bem diferentes umas das outras, podia ser o que quisesse, bastava que a galera fizesse a sensação legal. Tá entrevistando meus camaradas do Ben Hanna, moçada que tá na ativa há sete anos, batalhando aí e mostrando novas fronteiras aí para o rock feito aqui em Fortaleza. Rock cabeça chata, com muito orgulho. Eu nunca tinha visto na minha vida uma banda cearense, uma banda da terra, uma banda vizinha minha casa que ela tivesse squash, que os integrantes em cima do palco tivessem carisma com o público na forma como o Cypress Hill tem, como o Rede de Demaxin, os movimentos, dois vocals. E a Ben Hanna, cara, ela começou a acontecer, a gente começou a tocar em vários festivais, a gente topou em muito canto bom, a gente topou na Praça do Ferreira, eu lembro de shows alucinantes na Praça do Ferreira. E a primeira vez que eu vi o Ben Hanna foi na Praça do Ferreira, a morte do capitalismo. Eu fui já esperando aquelas bandas que você vai, que toma litro de vinho, toma cachaça, tudo, tudo, mas quando eu vi o Ben Hanna em cima do palco, eu, puta que pariu, não pode. Ah, o Planet Rap cearense. Grande Angles, meu irmão, sete anos na parada, certo, vocês passaram vários festivais, muita coisa, conta um pouco da história do Ben Hanna aí pra mostrar dentro de casa aí. É, a Ben Hanna surgiu em 97, né, cara, aí com a proposta aí de misturar o cotidiano, né, a gente via que tinha muitas bandas que falavam muito de lances políticos, cargando muita gente e tal, a gente procurou fazer um negócio que falasse mais do nosso dia a dia. A galera esqueceu daqui, né, de Fortaleza. Isso, falar de Fortaleza, falar de nossa cidade, tem cor mais vida que nossa cidade. Eles falavam sobre a cidade, né, sobre Fortaleza, eram os ônibus que pegavam, era a praia que frequentavam, era o bairro onde eles curtiam, eu achava legal. E isso dava uma diversidade, ó, cara, legal. De 83, de 89, de perto da beira-mar, de lá tivemos se mudar. Achei essa é a nova família, no bairro do pop com o cocó, mas é sério e é verdade. Não sei se é melhor, pior, existem várias realidades. Ben Hanna, Fortaleza, cidade melhor. E logo o sábado da noite, a lábina depois é dada. Não sei nem em casa, não é porque não estamos rolando mais nada. Corre, laça a mão na tomada, recarregando a bateria. E as letras foram surgindo naturalmente, né, falando de Fortaleza, falando dos problemas que tem aqui na cidade do Ceará, nosso querido governador, nossos prefeitos aí que sempre estiveram ao nosso lado. Fala de uma gama de perspectivas que pro historiador é muito confortável analisar, é muito interessante analisar, é muito proveitoso analisar. Estou aqui representando a cena do Ceará, pra qualquer lugar que eu vá, esse nome eu vou levar. O Cabrano teve vários problemas com a polícia, teve problemas no caramba, assim, viu? Muita polêmica, teve um outro incidente lá também, que os caras estavam tocando uma música chamada Gangue Fardada, né, aí dessa vez a gente teve que intervir lá, eu e o Augusto, que era outro diretor da associação na época, né, a polícia não levava os caras. Os caras tocaram essa música lá, a música falava mal da polícia, né, e a polícia já tinha raiva lá, gente. A polícia tentando entrar, e aí a galera, não, mas não pode entrar, e a polícia querendo invadir, aí na mesma hora os caras tocaram, como era a música, hein, Félix? Borgos Fardado, não sei o que e tal, falando lá do polícia militar e puro merda e etc e tal, e era aquela putaria, mesmo na hora que a polícia tava lá, mano, vixe, meu irmão, segura os homens, e os homens querendo derrubar a casa, meu irmão. Entravam, queriam entrar, queriam invadir, né, aí a gente tinha que ligar pro Barrosa, pra Maria Luísa, ligar pro Mendonça, galera que tinha simpatia com a gente, que era ligado, né, ao AB na época, né, a gente tinha que ligar pra gente se sentir também acolhido, protegido, e a gente teve que manifestar a nossa, manifestar, né, a livre expressão dos grupos e da arte que a gente fazia naquela época ali. Fiquei louco com aqueles caras em cima do palco 2, cantando, e de repente, tomei o Zama Bin Laden, que tava no auge. O Zama Bin Laden, jogou um avião na caridade de ser militar, o Zama Bin Laden. O Zama Bin Laden, a gente foi cumprindo demais, né, legal? O Zama Bin Laden. O Bin Laden já passou por várias formações, certo? Afinal, sete anos, é difícil manter a mesma formação, a galera tem outras atividades e tal. Contem um pouquinho da história da formação da galera, quem é a moçada que tá agora fazendo parte dessa família Bin Laden. Com dois vocalistas, que é o Camilo, o Engels, um percussionista, que é o Ivo, baixo, o Junior Animal, guitarra, eu, os Quest, que é o Davi Mingalito, bateria, o Daniel, primeira formação. Acho que um dos maiores diferenciais era, sei lá, o estilo do som que eles faziam. Na hora de compor, eu tenho que seguir um rótulo, um padrão, uma métrica disso, quatro, isso, 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 pô. Fiz isso aqui na sorte, pô, ficou irado. E aí, vamos nessa? Vai pra frente, caiu o próximo riff. Pô, esse aqui ficou irado, vamos casar com esse. Que tipo de som é esse, pô? Sei lá, na cara da gente mesmo. Um grande salto foi com a entrada do Rock Ney, assim, pelo menos pra mim, foi um período em que eu aprendi muito musicalmente, né. Em termos de música. O Rock Ney conversava muito com a gente sobre a pegada no baixo e tudo, o andamento da música. Ele funcionava meio que numa espécie de maestre, os ensaios se cobravam muito, né. O Rock Ney, eu sempre ficava assim, porque como a galera tava numa vibe muito de drogas e rock and roll, né, eu ficava muito, assim, preocupado com o Rock, né, porque o Rock já era pai de família, né, velho. E a galera, tipo, falava um monte de loucura. E sempre que eu terminava, eu falava, e aí, Rock, qual foi, velho? Eu me passei muito. Ele, mais ou menos hoje. Eu não fiz muita coisa, não. Só fiz arrumar a casa, assim, né. Tinha um pouco mais de experiência do que a galera, mas, tipo assim, fui um membro da banda mesmo, como qualquer outro. De fato, era uma coisa que conseguia cativar e motivar demais o público, né. A gente fez shows, assim, numéricos, quase, né. O Benfica, no CH2, ou então ali, nas ciências sociais e tal, sempre rolavam as festas assim também, aqui no CH1 também, e no CH da US, né. Domingo de tarde, na Praça do Ferreira, ou no Canto das Tribas, o cara ia lá. Tem Benjana, não tem? Ah, então eu vou pelas outras. Tem Benjana, tem? Então eu vou mais ainda. Quando você chegava lá, era setenta. Ou você ouve Bala de Borracha, que era muito... Essa música era pra ter sido gravada pelo Planet Rap, se o Planet Rap tivesse um terço do que o Benjana tinha aqui dentro do Ceará. Música 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 E a gente tem essa proposta de passar pro público a verdade do que tá rolando por detrás, os bastidores aí da nossa querida país, né. Era o público do Benjana parecia uma tribo, assim. É esse modo de vida que a gente quer viver. E o show era a oportunidade de comemorar esse jeito de viver, de pensar, de ser. E a gente dividiu várias vezes esse público, que é legal porque também o público dele tinha outra informação. Informação, porque ele tinha a informação da Fatal 7, que aí já era outra letra, outra forma, assim, era uma coisa mais de poesia, de literatura, não tinha linguagem direta da vinhana. O Beto, o Beto, vem cá, o Beto tava contando pra gente, mas olha só, ele é da Fatal 7, ele tava contando que a banda estreou... Estranhamos na Boca do Povo, foi a primeira apresentação da gente, tanto juntando ao vivo e de televisão, foi a primeira apresentação, foi na Boca do Povo. A gente quer até agradecer. Foi no ano de 97. O que eu mais penso, assim, é a quantidade de show do Beto de Rana, que eu perdi. Eu podia ter ido mais, mas às vezes por conta do trabalho, por conta do plantão. Então a galera curtia, ouvia a foto e tudo, mas o pouco que eu fui, eu acho que o pouco foi muito massa. Você viu os caras lá com aquele visual, e a diversidade, cara, você via o Félix com o visual muito surfista, o animal sem uma perna, né, a diversidade do, sabe, do rock and roll, do excluído, entendeu? Falando com o produto, foi uma das bandas que eu mais tentei apostar, porque eu vi que ali tinha uma coisa que só tinha paralelo no Rio de Janeiro, por exemplo, com o Planet Rem. Particularmente, quando eu tô em casa com meus primos, com um amigo, que eu boto o som, o cara diz, mas é isso, mas é aquilo, mas é essa banda aqui, e ela teve aqui em Fortaleza nos anos 2000, eu escuto isso aqui, então é doido isso aí de Fortaleza, não, esses caras eram de Fortaleza, eram de Fortaleza, mas isso aí que é o Beniano. Aí o cara, ah, já ouvi falar, mas isso aí é o Beniano. É muito massa esse tipo de coisa. Então, se lá no Rio de Janeiro, se lá na Argentina, se lá no México, eles têm as bandas deles, tem o Boeria, Café Tacuba, tem o Planet Rem deles, que eu uso o Planet Rem muito porque é referência muito grande do Beniano, né, porque até então eu só tinha visto o Marcelo D2, o Binegão, cantar da forma como dois músicos cantam aqui em Fortaleza. Era incrível isso aí. Pra mim, a gente devia ter ido, assim, pro Rio de Janeiro passar fome um pouco, ter ficado um mês lá, arrumado alguns bares pra tocar de graça mesmo, ou ganhando sanduíche, até que alguém visse aquelas letras e a forma como a gente se comportava e nossa atitude política por trás do som, e o próprio som também. A gente tinha vários amigos, cara, poetas, a galera que escutava muito som bom, a gente teve a oportunidade de escutar muita música boa, a gente escutou tanto mal queimou como escutou música brasileira. Vocês estão expandindo a musicalidade da banda, não tá preocupado em ficar somente no rock, né, Animal? Como é que pintou essa ideia de vocês expandirem esses horizontes? Não, na verdade, a gente não tem uma teoria musical de que o nosso som é isso ou aquilo. A gente tá aberto a fazer coisas que nos agradam, e a gente nem se preocupa muito se vai agradar o público ou não. Graças a Deus tem agradado. Mas a gente tem puxado coisas que a gente se amarra desde o som nordestino, aí vem Luiz Gonzaga, vem Chico Sainz, vem Jackson do Pandeiro, vem Bezerra da Silva, e coisas também do jazz, coisas do hip-hop, Beast Boys, Marcelo D2. Então a gente tá fazendo essa miscelânea aí de coisas, sem a preocupação de qual rumo vamos tomar. E a Benihana, cara, foi uma banda que teve uma proposta de não ser um rock'n'roll, só o rock'n'roll, velho. A galera misturou o reggae, misturou o rap, o rock. O Benihana conta com a formação um pouco diferente do padrão das bandas de rock, né, que é baixo, bateria e guitarra. Os caras têm dois vocais, percussão, scratch. Tinha os lances dos sons mais pesados e tinha também uns reguezinhos, né? A galera botava uns reguezinhos e tal. A galera tocava, assim, uns esquemas meio punk e tal, né? Aquelas músicas Osama Bin Laden e tal. Daqui a pouco o Camilo chegou aí com os reggae. A gente tava num contexto de tocar na galera do metal, na galera do grindcore, e a gente, tipo, tocava uns reggae mazela, velho. Ou seja, a gente tava se fudendo, né, brother? Se a galera gostava ou não. A gente queria tocar porque a gente curtia tocar. A gente até dizia assim, né, que, velho, a gente não é músico de reggae, mas a gente fuma um escutando reggae, e aí a gente vai tocar um reggae mazela. E a galera, meu irmão, que estranho, né, compadre? A banda punk fazer os reggae, né? Mas já tinha o exemplo aí do The Clash, né, de umas bandas punks inglesas que fizeram isso. E foi massa, a galera fez uns reggae aí muito doido. A galera conseguiu fazer uma coisa que naquele tempo chocou muita gente. Eu acho que a galera, tipo, tinha uma atitude tão rock'n'roll, tá entendendo, assim, tão louca, que eu acho que meio que esses detalhes da galera tá tocando reggae no show de grindcore, isso aí, tipo, meio que passava batido, né, velho? Mas aí, no primeiro show que a gente foi apresentar esses reggae aí, meu irmão, aí tem o depoimento do Amaldson Ximenez. Muito doido, britado, depois do show. Cheguei aí, Amaldson, curti o show, meu irmão, aí do Benihana, compadre, eu na bateria e tal, ele olhou pra mim e disse assim, Benihana agora, meu irmão, é canto das tribos, compadre. Seja bem-vindo, irmão, irmão, a Fortaleza, essa cidade que se divide entre a beleza e muita tristeza. Seja bem-vindo, irmão, irmão, a Fortaleza, essa cidade que se divide entre a beleza e muita tristeza. Fico ligado na minha cidade, vou te relatar nossa realidade. O que eu vejo na TV, irmão, nada, nada, é verdade. Eles veem que eu desdobro, faço uma grande elogiante, educação. Mas quando chega na sala de aula, tu é educado pra ter visão. Mas nem tudo é negativo, nem tudo, nem tudo é tristeza. Pessoa de toda cidade, pede, pintada do concerto. Aí na parada do campão, o nego de cima não é a paia. Eu acho que a Benihana trouxe ali uma essência que era até nossa aqui mesmo. Uma coisa cearense aqui, uma coisa da cidade mesmo, tudo, do local, entendeu? E que também passeava por toda essa influência latino-americana. Cidadão de terceiro mundo, da América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Peru. Vamos nessa hora, essa, não nos deixe pra amanhã. Ação e reação, outro desejo do Tielson. Convoca um agirradinho latino, mas tá na hora de dar um troco. Cultura norte-americana, a cada ano de causa sufoco. O povo latino que não aceita, que parte pro ataque. Aos de esposa, velho de coca, da Bolívia, da Pá. Aos coiotes da fronteira que já passaram perto de mim. Abusando de detenção, fogeu pra Guajara, Mirim. Fronteira, Brasil, bolivito, bem fim. É, eu sei que é triste, mas o fim não é sempre assim. Pra conseguir uma fatia grande do povo, mas só se for assim. Representando a cena do sangue latino que corre dentro de mim. Que corre dentro de mim, que corre dentro de mim. Não dá pra parar, não dá pra controlar. Pra mim, eles fizeram aí o hino da malandragem cearense. Não dá pra parar as fronteiras da América do Sul. Quando eu ouvi, eu fiquei piradão. Achei massa pra caramba. Que eu já tava num teor mais político. Já fazia charge pro jornal, aquela coisa. Então, eu identifiquei muito, muito mesmo. Que trazia o elemento do humor, da sátira, da rasgação mesmo. Como uma quebra mesmo de uma identidade já massificada. É massa. É uma letra da Benihana que eu curti já na época. Mas assim, depois de um tempo, cada vez que você se reescuta, você... O meu sítio lhe toca de alguma outra forma, né? Também. Então, assim, tem músicas como... Como bala de borracha, como... Olhando torto, tá ligado? Que mandam um papo real, né? Uma crítica, na minha opinião, né? Acerca de, enfim, essa criminalização de usuários de substâncias diversas e tal. Turculência do Estado também, né? Com a galera e tal. Por exemplo, hoje em dia, eu tenho uma compreensão de que quando você se junta com seus amigos, né? Por exemplo, e você faz um ritual, um ritual desse assim, você tocar e você tomar alguma coisa. Isso aí, cara, pra mim é altamente espiritual. Por mesmo que não tenha um contexto do pessoal estar lá rezando, ou estar ligado com alguma linha, hinduísmo, cristianismo, budismo, umbanda. Mas, querendo ou não, é um... Eu vejo que, hoje em dia, a galera se juntar pra tomar substância e tirar um som, eu posso dizer que são rituais tribais urbanos. Hora, olha, olha, pra quem diz? Eu como marco, eu comoido, eu gosto da moidade, o tempo eu gosto da moidade, o que eu gosto da moidade, o que eu gosto da sombra, o que eu gosto da moidade. Nós fomos um, dois, nós fomos dois E quatro, o outro, a fuma depois Nós fomos um, dois, nós fomos dois E a Maria guarda o outro, a fuma depois Maria, Maria, ouvindo uma mochila Maria, Maria, me deram de papai Maria, Maria, ouvindo uma mochila Maria, Maria, me deram de papai Nessa época, dos anos 90, foi um período em que houve esse embate Desse questionamento social Que a garotada estava questionando por que esse tabu, essa marca Não era rasgada, não era rompida Diferente na época, fazendo uma leitura Acho que é uma das coisas mais diferentes Que estava acontecendo ali naquela cena Eu estava dando trabalho demais Chegava atrasado, chegava muito doido Eu me lembrei lá do ônibus, lá do Bacubá Cheguei para o Camilo, eu estava até pneu município Nesse dia, não ia nem tocar Aí chegou o Camilo lá muito doido Eu cheguei, ele tem muito talento Mas desperdiçando talento desse jeito É foda, sabe? Tem cara, o Camilo hoje não usa mais nada Naquela época, quando a galera ia tocar Era um ritual, velho Era um ritual, porque era uma coisa que a galera Começava fazendo um poliuso de várias substâncias E não sabia se de fato o show ia rolar Que eu acho que justamente essa era a tensão do Bordinho, do Amaldson Se realmente a galera ia tocar Ou se a galera ia se passar Esse daqui dava trabalho demais também Chegava muito doido, era marreto pra caralho Chegava muito doido lá Sem carro, só com a guitarra bem pendurada Ele arranja um pedal aí Arranja um carro Aí lavava na galera, arrumava um carro, um pedal pra ele Pra ele poder trabalhar O instrumento, o trabalho dele era incompleto Incompleto Teve a primeira Mostra SESC, né? Que o Benihana ganhou, etc e tal Mas a banda foi a vencedora, né? A banda que venceu o festival Pô, a gente foi chamado pra participar do festival de Sobral, cara De bandas de Sobral Festival alucinante, que é uma cidade que vive aí no Ceará A gente tocou dois anos nesse mesmo festival E no primeiro ano a gente tocou e ganhou o festival Eu dormi, brother Dormi na casa dos brother lá em Sobral Aí quando eu acordei, disse meu irmão E aí galera, saiu o resultado do festival A galera, meu irmão A gente ganhou, a gente já tá gastando a grana Eu falei, porra, meu irmão Onde é que cês tão, velho? A grana que a gente ganhou, né? Não dava muito pra gravar nada Ou algo muito profissional Um estúdio muito profissional Muitas horas E essa dificuldade de gravar que existia Então essa coisa da década de 90 era muito funk Eu acho que a gente era meio bandeirantes Com o facão ali cortando o matagal denso Porque era tudo muito complicado e não tinha Aí a galera ganhou uma grana Ganhou uma grana E teve a brilhante ideia De comprar um quilo de maconha Pra poder vender e fazer a grana pra gravar o CD Porque esse vender a maconha A gente ia duplicar, triplicar essa grana E aí sim a gente ia conseguir gravar o disco De uma forma mais profissional, né? Aí o animal muito politizado Galera, brother Vamos nessa, não faz isso não Gente, isso não vai dar certo, cara Não vai dar certo Porque todos nós aqui fumamos E essa história não vai dar certo Mas a coisa era sempre muito democrática E através da maioria A maioria com o argumento dela De que, não, a gente Somos adultos Meu irmão, tá tudo certo, velho A gente vai transformar essa grana em mais grana Vamos gravar um CD e tal A priori, quando a maconha chegou, né? Todos os oito disseram Cada um pegou um pouco pra si A título de Não, eu vou deixar aqui fiado Mas eu paro na semana que vem Todo mundo da banda fumava fiado, tá ligado, velho? E era com crédito livre, pegando, pegando Então cada um pegou logo um monte pra si E no final a galera, tipo, fumou tudo Não gravou o CD, tá ligado? A gente acabou ficando Sem produto, sem dinheiro e sem o disco Isso no primeiro ano do festival No segundo ano do festival A gente era uma banda convidada do evento A gente tinha direito a ficar num hotel A gente tinha direito a toda aquela pompa De banda convidada e de tudo, meu irmão E aí como banda convidada A gente já tinha um cachê Acredito que no primeiro ano Com o primeiro erro, né? A gente ia conseguir fazer o melhor uso do segundo cachê E a gente foi parar, cara No centro paroquial da cidade Era um mosteiro de jesuítas, né? O Girimum, brother Num mosteiro, velho Não pode, velho Mas eu vi o Girimum fazer uma parada lá nesse dia Que tinha uma galera do Um maluco lá de uma banda De uma banda meio pirulita e tal Nada contra os pirulitos, né? Mas geralmente os pirulitos Eles tinham um perfil diferente da galera punk, né? Já era uma galera mais da Odeota Que queria mostrar uma revolta Não sabia qual, né? Tipo, que nem aquela música Daquele pau no cu lá do Traja Regô, né? Que meus pais me tratam muito bem, né? Tipo, o cara Ele não sabe É meio que um rebelde sem causa Mas é rebeldia, né? A gente também tem que Pelo menos o cara tava querendo se rebelar Contra alguma coisa Alguns hoje em dia De fato São as pessoas mais conscientes Hoje em dia Alguns são até Bolsonaro São São É... A galera do rock and roll Do PSDB e tal Enfim Mas tipo Aí o Jirimum sentou do lado De um maluco desse De um... De um pirulito e tal Aí o cara tava com a coxa de frango aqui O Jirimum punk, né? Todo sujo de farofa Bebo Aí o cara sentou do lado O Jirimum todo limpinho e tal Aí o Jirimum pegou a coxa de frango Do cara É minha! Tô brincando Tô de volta no prato! Gente, não vai dar certo Porque os meninos Com certeza a gente vai fumar E... Eu vi que tinha padres Que dormiam no local, né? A galera começou a fumar um Aí o bispo chegou e disse Ah, não pode fumar maconha aqui não Vocês tão na casa de Deus e tal Aí eu fui pro outro quarto Aí o bispo chegou também Aí eu só sei que o meu irmão Eu achei um quartinho lá em cima Me tranquei pra fumar um sozinho O bispo apareceu também E falou assim Rapaz, você Você tá em todas as rodas Eu acho que você Que tem esse negócio Que o pessoal tá fumando Aí eu falei É não, bispo Todo mundo tem aqui esse negócio, velho É só porque, enfim, velho Quase que eu digo A gente é rock and roll, brother Mas ele não ia entender isso, né? Eles se mostravam muito verdadeiros no palco Eles se mostravam verdadeiros também na vida Entendeu, bicho? Eu lembro que Pouco antes do show Tinha um programa de rádio na cidade Que não sei se foi o jesuíta Mas alguém chegou a falar Lá no programa de rádio Que os jovens que estavam Hospedados no mosteiro Tinham quebrado o mosteiro Então a coisa foi aumentada também, né? Apareceu no jornal Uma banda Um punhado de músicos Conseguiu fumar maconha Tão escancaradamente No centro religioso Que foram expulsos Pelo bispo Aldo Pagotto e tal Eu tinha até essa parada Até hoje lá Esse recorte de jornal E acabou rolando motos todos Os caras expulsaram A gente lá Foi uma onda E a gente foi passar o som Aí quando a gente foi passar o som, brother Aí a gente passando o som Aí eu vi lá o negócio da diretoria do Sesc Vi umas geladeiras lá e tal Aí era passagem de som Não tinha ninguém, meu irmão Quando eu fui ver, velho Tinha cerveja energético assim Tipo de cima a embaixo Aí eu peguei e falei, brother Pega as capas de baixo De guitarra aí De bolsa Tira tudo, meu irmão E começamos a encher de cerveja energético Aí tinha até um brother lá, né Da nossa banda E tinha a gata dele Que eu também não quero falar quem é Que ela não queria tirar as roupas dela Da bolsa Pra dar a bolsa Eu falei, brother Meu irmão, tua gata tá bebendo alta E serva aí, velho Tá acendendo a bolsa Bora, meu irmão Tira as coisas aqui, cara Dá a bolsa aí, velho Pra tu ver como Os caras tinham um lance massa Assim Com banda E como ideologia A gente tava tocando lá E eu pirava Porque eu conseguia me ver no telão, né Que era uma estrutura mesmo assim O negócio Eu acho que foi uma das estruturas mais doidas Que a gente tocou Tinha até um caminho Pra andar até o Megas Sabe aquela passarela Aquela lombra Que o Carlinhos Brau Quando foi andar no Rock in Rio A galera jogou coisa nele, né Eu fiquei noiado de passar ali A galera jogar alguma coisa em mim Eu me via, né Aí eu só sei que eu comecei a mostrar Tipo a sapupara E aparecia no telão Sapupara gigante Se liga A câmera chegou pra mim e disse assim Cara, não mostra mais essa garrafa, velho Isso tá dando uma confusão sinistra lá embaixo Aí eu falei Por que, brother? Porque o patrocinador aí pior Que eu falei Aí é, bro Massa Galera, a gente queria agradecer O nome da banda Sapupara Que tá deixando a gente muito louco Essa noite e tudo mais Mesmo com toda essa onda A galera Deve ter criticado Ah, os caras são fodas Um monte de doidão Não sei o que Mas tá aí Os caras foram vencer no festival Merecedor Porque Era a banda que botava A galera mesmo Pra enlouquecer Enfim Acabou o show A gente ficou sendo Assim, pelo menos A galera da produção Foram muito ríspidos com a gente Mas também Foda-se Né Não tava dizendo nada A gente já tava totalmente Anestesiado pelo álcool A gente acabou que não recebeu Nem o cachê O festival, bicho Desse ano E aí ficamos sem disco De qualquer forma, né Daí foi mais um ano Sem sair o disco E aí a galera No outro dia Foi voltar Aí botaram a gente Num ônibus Com a banda careta Que tava hospedada A banda contratada, né Os convidados Que tinham tratamento diferenciado Que foram pro hotel Aí quando a gente Tava no caminho da volta A gente foi acender um beck E os caras Ei, meu irmão Que onda é essa, meu irmão Que onda é essa o quê, velho Não fume, brother Fique lá na frente Lá e tal E depois desse episódio O festival acabou Que massa E aí a gente foi gravar Esse disco no final Por nossa própria conta Então foi de forma Muito precária Foi com muito pouca grana Mas eu me lembro Que saiu A gente conseguiu gravar E percutiu, né Um pouco Conseguiu ver o som Chegar em outros estados Teve coisas também Que só era bem errando Na época, assim Em outras mídias Saca fora daqui Que isso foi foda Que nossa Pra sair uma mídia dessas Era muito foda Assim, saca? Bem de rana, né Uma banda cearense Galera Que marcou a época, velho Uma banda que Chegou com uma proposta Diferente Num momento Que não tinha nada Diferente, velho Eu sinceramente Queria muito Cantar a música deles A sociedade Meu era torto Obviamente Porque tudo Sou eu Uma música Todinha Hahahaha Hahahaha Tchau 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 Tchau